Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde aos acadêmicos aqui presentes, particularmente o presidente-geral do Holanda Cavalcante, as senhoras acadêmicas também, meus amigos. Hoje é o encerramento do ciclo de conferências Os Críticos pelos Críticos. Vamos ouvir o conferencista Renato Lessa, presidente da Biblioteca Nacional, que vai falar sobre a crítica sociológica. Obrigada. Entre Homens e Coisas. Para ele, a literatura não deve se manter fechada num palácio de espelhos. Destacou o esforço renovador de especialistas como José Veríssimo, Silvio Romero, Ararip Júnior e, mais recentemente, o nosso querido e inesquecível Afrânio Coutinho, com o seu explosivo no Hospital das Letras, além de Antônio Cândido, entre outros. chamou atenção para a inesorável chegada do computador e da internet. A crítica se infiltrou nos meios audiovisuais e, como afirma Salviano Santiago, os dedos de qualquer usuário interagem com palavras enviadas pelo ciberespaço. toda imagem é também texto na realidade dos nossos dias. Há, nesse processo, uma clara interlocução criativa. Voltando a Portela, autor de Dimensão 1, 2, 3 e 4, os que transgredirem os sagrados princípios da nossa cultura poderão ser incursos nas penas do imaginário STJL, ou seja, do Superior Tribunal de Justiça Literária. É claro que ninguém deseja isso. Ao falar sobre tradição e renovação na crítica brasileira, o ex-ministro da Educação demonstrou sua preocupação com o notório esvaziamento da presença de jornais e revistas nessa importante discussão. Não se tem uma explicação definitiva para esse fenômeno. A justificativa pode estar na avassaladora presença de textos eletrônicos nos sites, blogs e redes sociais. Silviano Santiago, em artigo publicado no Globo, de 25 do 7, atribuiu ao desencontro no campo das ideias a produção da mais brilhante geração de críticos literários brasileiros. Deu como exemplo os sete volumes do Jornal de Crítica, de Álvaro Lins, e os dez volumes do Diário Crítico de Sérgio Miliê, sem esquecer Brito Broca e Otto Maria Carpô. Todos merecem destaque pelo que representaram nos jornais em termos de ideias generosas para o novo milênio. Hoje, não há eco dessa discussão mesmo quando se aborda o intrincado problema social brasileiro. Na poesia podem ser lembrados, por um dever de justiça, os nomes dos poetas João Cabral de Melo Neto e Ferreira Goulart, este em plena atividade, com uma coluna semanal aos domingos, do jornal Folha de São Paulo. É um espaço que eu diria bastante valorizado. Nos cursos de letras, que são numerosos em nosso país, professores ensaiam atividades como críticos literários, tentando aproximar o leitor do livro, mas este escasseia em virtude do pequeno número de livrarias e o fato, lamentável, de que muitas delas estão fechando as portas em virtude da crise econômica. Com a palavra, com muito prazer, com muita alegria para a Academia Brasileira de Secretas, o professor Renato Lessa, que falará, como eu disse, sobre a crítica sociológica. Muito obrigado. Muito obrigado, acadêmico Arnaldo Nisquier, pelas palavras. Quero agradecer muito à Academia pela honra de participar e encerrar esse ciclo. Agradecer à Academia na presença do acadêmico Geraldo Holanda, presidente da Academia, e na pessoa dele, cumprimento aos demais acadêmicos aqui presentes e ao público. E, na verdade, o que eu pretendo fazer é procurar pensar a crítica sociológica a partir de uma reflexão do que que conteúdo a gente poderia atribuir à palavra crítica. Eu gostaria de tomar isso como ponto de partida, para depois propor um enquadramento no restante aqui da minha apresentação. Bom, eu espero muito corresponder à honra que me foi concedida, mas devo confessar que, ao refletir sobre o que teria para dizer sobre a rubrica da crítica sociológica, concedi-me certa liberdade de adulteração do título. Imaginei algo como o Brasil, dois pontos, matéria de crítica, interpretação e fabricação de mundos. Devo dizer que eu fui movido menos por algum impulso inato de mau agradecimento ou de crítica aos termos do convite, que os termos do convite são perfeitos, crítica sociológica, do que pela necessidade de partir de uma reflexão sobre o sentido de crítica, termo que não escapa a enorme dissonância e nomadismo de sentidos. Há, com efeito, uma legião de sentidos possíveis. Não é o caso de perder muito tempo com isso. Basta-nos um protocolo básico suficiente para estabelecer uma distinção simples, se calhar um tanto caricatural, já que não há como pensar sem simplificar. A rigor, se fôssemos realmente devotados à complexidade do mundo, à variedade incontável das coisas e das sensações, talvez fosse o caso de permanecermos em silêncio. Lembro aqui um personagem, Vitângelo Moscardo, personagem de Pirandello, no genial livro Uno Nessuno Centomila, que decidiu parar de predicar, de formular sentenças cuja forma básica é x é y, ou isto é aquilo. Contentou-se com o isto, mergulhado em uma linguagem na qual só havia nomes intransitivos, cada qual ligado a seu objeto, dos quais nada se predicava. Do seu hospício, no seu hospício exercia sua arte de não predicação pela designação simples de nomes das coisas. Sino, campanário, passarinho, dor. Não precisamos ir tão longe, mas como porflaxia, basta-nos um protocolo. Por ele, pode-se fixar dois sentidos genéricos e pragmáticos para a ideia de crítica. E, desde já, peço desculpas, mais uma vez, pela simplificação. Um dos sentidos toma objetos já postos no mundo, textos, obras de arte, artefatos culturais diversos. Incide sobre os modos de apreendê-los. Em grande medida, tal exercício é exterior aos seus objetos. O incontornável crítico historiador da arte, Roberto Longue, por exemplo, não se dissolveu no retrato de Federico de Montefeltro, de Piero della Francesca, ao sobre ele escrever, ainda que tenha estabelecido cânones de interpretação a seu respeito e, dessa forma, preparado a nossa sensibilidade para olhar para a referida obra. Ainda que a crítica de arte proceda por acréscimos de sentido, ela, a rigor, não cria, no sentido próprio de pôr no mundo, seus próprios objetos. Mesmo que afetados pela crítica ou pela interpretação, os objetos subsistem à crítica e à interpretação. Subsistem como objetos ou vítimas de atos críticos e interpretativos subsequentes. Ao pensar na expressão crítica sociológica, logo veio à minha mente a imagem da experiência brasileira, como forma de vida e como objeto de crítica. E, nessa associação, deparei-me com um problema crucial. Em que sentido um país, enquanto experimento social e cultural compartilhado, pode ser objeto de crítica? Em outros termos, pode-se dizer que haja algo tal como a experiência brasileira, que possa ser destacado e oposto a um conjunto de críticas ou interpretações a seu respeito? Tais questões conduzem a um segundo sentido da ideia de crítica, ou interpretação, e tomo aqui os dois termos como fortemente associados, se não fundidos, a de um exercício que constitui os seus objetos, que os fabrica no próprio ato de criticar. A crítica nos dá a ver o objeto sobre o qual ela incide. É importante também tomar o atributo sociológico, crítica sociológica, o atributo sociológico, portanto, como índice de uma atitude cognitiva voltada para a interpretação do país como experimento integral, e não como indicador de um recorte específico, de uma sociologia distinta das suas dimensões culturais e políticas. Não se trata da sociologia como disciplina setorial, mas, um tanto à moda antiga, confesso, como disposição para dizer algo a respeito da experiência agregada de uma sociedade em suas múltiplas dimensões. Nesse campo, a crítica constitui o mundo por meio de imagens, jogos de linguagem, e produz efeitos de decantação na experiência. Portanto, estamos lidando com questões tais como ideias, contexto, e eu parto da premissa de que, se as ideias possuem um contexto, elas são o contexto da ação humana, posto que a ação humana se dá sempre em cenários reflexivos. O contexto não explica diretamente a ação humana. Eu diria que ele é sempre mediado pela capacidade reflexiva dos agentes para pautarem as suas formas de ação no mundo, com doses variadas de liberdade para fazê-lo. O trajeto que eu me proponho a fazer, para dar um pouco o mapa do voo aqui, é trabalhar, portanto, com algumas críticas que foram produzidas ao longo da história da reflexão brasileira, no século XX, sobretudo, e tentar indicar como é que essas críticas, na verdade, constituem um modo de percepção do Brasil que se confundem com a própria experiência direta com as questões brasileiras. São formas de criticar que aderem aos nossos mecanismos perceptuais, de modo tal que nós não conseguimos mais distinguir o que é o objeto e o que é a crítica que se faz a respeito desses objetos. Eu acho que isso tem a ver com a natureza da política. A política é uma forma de ação humana que acrescenta significados às coisas do mundo. Esse acréscimo, portanto, depende de elaboração, simbólica, e depende fundamentalmente de uma decisão que é de fundo antropológico, de não repetir mecanicamente aquilo que é dado. A própria decisão política de conservar o mundo tal como ele é implica no esforço brutal de acrescentar ao mundo uma dinâmica de conservação, só que o mundo não contém em si mesmo tal dinâmica. Portanto, a ideia é partir de alguns episódios rápidos da história do pensamento brasileiro do século passado, e mostrar como é que esses aspectos têm incidência prática na organização da vida brasileira, através do predomínio que no Brasil se estabeleceu a partir dos anos 30, pelo menos, mas talvez desde antes, do direito público e constitucional como uma espécie de espaço, digamos assim, alucinatório de invenção do país. Quer dizer, um país inventado a partir de movimentos que se dão na esfera do direito público e constitucional, decorrente de críticas e interpretações que se fizeram do país ao longo do tempo. Então, vamos direto aos fatos, que eu acho que a apresentação dos episódios intelectuais que eu selecionei, talvez torne mais legível a minha intenção aqui nessa apresentação. Um ponto de partida possível para tomar o Brasil como objeto de crítica é Silvio Romero. E tomo como ponto de partida uma conferência de Silvio Romero nesta casa, realizada em dezembro de 1906, uma conferência na qual Silvio Romero se dirige a nada menos do que Euclides da Cunha. E essa conferência, pelo menos um trecho dessa conferência, ficou consagrado com o título de Estado Social do Povo Brasileiro, que é uma das primeiras, talvez uma das primeiras formas mais estruturadas de crítica social agregada, conjunta, que se fez no Brasil no século XX. E nessa crítica ao Brasil, portanto, que é uma crítica que, ao mesmo tempo que critica o Brasil, lança a base para formas alternativas de descrição, uma referência, o que Silvio Romero põe é a importância de tomar o Brasil como Brasil social. Portanto, temos aí uma redescrição. Quer dizer, o Brasil faz sentido enquanto categoria imaginada sob a rubrica de Brasil social. A linguagem da moda seria uma ressignificação da ideia de Brasil. Ele é apresentado como Brasil social e não se trata apenas de uma preferência estilística do Silvio Romero. Na verdade, é um chamamento realista que marca uma distinção da intenção de tomar o Brasil tal como ele é, demarcando de discussões políticas e literárias, tal como, citando aqui a letra do Silvio Romero. Um chamamento realista que antecipe, em grande medida, coisas postas mais tarde por Oliveira Viana e Alberto Torres na célebre dicotomia Brasil real versus Brasil ideal. Mas o ponto interessante dessa intervenção do Silvio Romero é que ela remete a outros aspectos da obra dele, sobretudo ao primeiro tratamento sistemático de uma sociologia política brasileira, que parte para Silvio Romero de uma dupla necessidade, que é a ideia de partir da ideia de uma anomalia original presente no Brasil, e desde já a anomalia original é a desigualdade, a aposta como tal, cito, disparidade entre uma pequena elite de possuidores e proprietários e o avultadíssimo número dos que nada têm, nada possuem, fim de citação, e o imperativo de conhecer o Brasil pelo que nele não há. Exatamente um conhecimento pela negativa, uma espécie de sociologia negativa, pelo que nos falta. Não temos o eleitorado crítico, não temos formação cívica, não temos mecanismos de modernização do país, o rol é imenso, quer dizer, uma leitura do país a partir do seu avesso, leitura que estruturalmente vai ser refutada décadas depois por Gilberto Freire, que procurará fazer uma leitura do Brasil a partir de aspectos de positividade, com outras implicações de natureza prática e de natureza política. Aqui trata-se, portanto, de associar realismo a um certo pessimismo e uma percepção da ontologia brasileira como uma ontologia defeituosa, falha, que, portanto, demanda suplementação. Quer dizer, a crítica sociológica que se fez aqui, em grande medida, é uma crítica que põe uma necessidade de suplementação daquilo que se percebe como falho, como incompleto, como defeituoso. O interessante nessa primeira crítica sociológica é que ela tem uma implicação clara em termos políticos. O Brasil, quer dizer, é uma crítica sociológica política. O Brasil exige uma crítica às oligarquias. O tema das oligarquias aparece como tema forte. O país é apresentado como experimento aberto à predação oligárquica. É claro que isso não foi inventado por Silvio Romero. Desde o século XIX, havia percepção em vários intelectuais e publicistas de que o país era capturado por potentados locais. Há uma literatura vastíssima e interessante sobre isso, sobre o mandonismo local, sobre potentados locais, sobre a certa ficção do império, que era juridicamente centralizada, mas que era poroso à presença do poder local. Sérgio Buarque chama atenção para isso, no monumental trabalho que escreveu sobre o segundo reinado, ilhas de poder local cobertas sob a ilusão de uma monarquia hipercentralizada. Mas, no entanto, apesar da existência da oligarquização social brasileira no século XIX, a principal acusação política, a principal crítica política e social, sobretudo política, que se faz ao império do século XIX, é percebê-lo como o mote da crítica durante o império foi dado pela oposição ao despotismo do poder moderador. Esse é o tema fundamental. Quer dizer, o alvo da crítica é mais o chamado despotismo, e aqui eu estou usando uma categoria nativa, porque essa discussão é muito controversa, se houve despotismo, enfim, eu não quero entrar no mérito substantivo da categoria, mas é muito mais a acusação aos desmandas, aos excessos do poder moderador, do que uma crítica sociologicamente fundada na questão das oligarquias. Então, Salles Torrizoma, Ferreira Viana, Joaquim Nabuco, Tobias Barreto, Sacaré de Góes e Vasconcelos, Teófilo Tôni e vários outros, ainda que em posições circunstancialmente diferentes, poderiam convergir numa espécie de atenção crítica cognitiva ao tema da concentração do poder na experiência imperial brasileira. Na Primeira República, o mote crítico vai ser a crítica ao condomínio das oligarquias. E esse mote vai ter em Silvio Romero, um dos seus primeiros, digamos assim, primeiros formuladores. Há várias passagens interessantes, sobretudo num texto de Silvio Romero, de 1908, chamado As Oligarquias e Sua Classificação. É a primeira tentativa de classificação sistemática do que são as oligarquias como objeto sociológico que o Silvio Romero produz. E a descrição é simples, cito. A verdade é que estamos divididos em clãs, com seus donos, em grupos, com seus chefes em bandos, com seus cabecilhas. Política, social e economicamente, esse é o espetáculo geral. Silvio Romero não era o único a ter essa sensibilidade, com o irmão de Campos Salles, o positivista Alberto Salles, num texto chamado Balanço Político, Necessidade de uma Reforma Constitucional, antes de Silvio Romero, em 1901, durante o mandato de seu irmão, não teve pejo em dizer o seguinte. Quem me chamou a atenção para essa passagem foi o Sr. José Moreira de Carvalho, há muito tempo atrás, numa defesa, na minha tese de inseritação de mestrado, há muito tempo atrás. Não vou dizer quando para não entrar com informações de datação biográfica. Mas a passagem é notável e diz o seguinte. A política divorciou-se inteiramente da moral. Governadores e congressos firmaram entre si pactos reprováveis. Estou falando de 1901, por favor. A política divorciou-se inteiramente da moral. Governadores e congressos firmaram entre si pactos reprováveis, esquecidos e desprezaram os deveres constitucionais, para se entregarem à gatunagem e à licença, enchendo as algebeiras com o produto do imposto e afugentando os honestos com a perseguição política. Para ele, Alberto Salles, o mundo oficial dos Estados não passaria de verdadeiros grupos debandados organizados à sombra da Constituição e das leis. Essa formulação de Alberto Salles, por sua vez, há um eco dessa formulação e Rui Barbosa, que não fica atrás, ao dizer que o governo federal entregava a cada um dos Estados a facção que dele primeiro se apoderasse. Contando que se pusesse nas mãos do presidente da República, esse grupo de exploradores privilegiados receberia dele a mais ilimitada outorga para servilizar, corromper e roubar as populações. Há uma longa série de referências, que, infelizmente, parecem ter uma dimensão, digamos assim, transhistórica, mas o fato é que essa sensibilidade começa a constituir o primeiro arcabouço crítico de uma tentativa de entendimento do que a configuração sociológica brasileira apresenta no início da República. E Silvio Romero chama para si a tarefa de crítica política a partir da seguinte proposição, mister a mostrar por que se formaram as oligarquias, como não poderia ser de outra parte, e, acima de tudo, o que se há de fazer para sair delas. O texto do Silvio Romero é interessante, porque há uma classificação aqui, um tanto à la Jorge Luis Borges, dos tipos de oligarquia, que vale a pena reproduzir, mesmo porque ela é muito curta. Seriam quatro tipos de oligarquias. Primeiro, as zoicocracias, marcadas por um familismo primitivo com feições de cada reinante. Depois, outro tipo, o pequeno grupo, caracterizado pelo grupismo semifamilista e amigueiro. Terceiro tipo, oligarquias autofágicas, em luta interna e submetidas à ameaça constante da traição. E quarto, aí é uma bronca pessoal que o Silvio Romero tinha, o castilismo positivóide, que, apesar da cobertura doutrinária, apoiar-se-ia na dinheirama originada do contrabando. É bizarra a classificação, sem dúvida, mas ela tem um mérito, um mérito interessante, que depois a ciência política vai perder, que é buscar a vinculação das tipologias políticas a questões de fundamentação em contexto social. Portanto, a ideia de buscar os vínculos sociais das oligarquias. Temos aqui, portanto, sumariamente, um exercício de crítica sociológica pessimista, quer dizer, portanto, peso claro do pessimismo na avaliação do país e de sua associação ao espírito realista. Essa visão do Silvio Romero, por mais bizarra que seja, por mais que nem seja uma sensação de folclorização, ela, na verdade, funda uma sensibilidade analítica de longo curso na avaliação da experiência brasileira, e vai estar presente, por exemplo, em uma das grandes obras da ciência política brasileira, publicada 30 anos, 40 anos depois, de Silvio Romero, que é, simplesmente, coronelismo inchado e voto de Vitor Nunes Leal, que estrutura toda a teoria do compromisso coronelista, com outra linguagem, com outra formalização, com outros recursos analíticos, mas a sensibilidade para o fenômeno fulcral da oligarquia está posta e recepcionada, só que se tratava de um jurista, recepcionada pelo Vitor Nunes Leal como ponto importante. Um contraponto importante dessa demanda realista de perceber o Brasil tal qual é, que aparece um pouco depois da reflexão de Silvio Romero, nós podemos encontrar na obra de um outro grande pensador brasileiro, da República, que é a Oliveira Viana. E nele vamos encontrar coisas interessantes. Por exemplo, foi um dos mais importantes intelectuais brasileiros na primeira metade do século XX. pertenceu a uma linhagem de autores nas quais despontam autores tais como Paulino José Soares de Sousa, viscão da Uruguai, e Alberto Torres. Paulino José Soares de Sousa, autor do Ensaio sobre Direito Administrativo, uma obra fundamental, segunda metade do século XIX, e Alberto Torres, autor de dois importantíssimos livros de interpretação do Brasil, da segunda para a terceira década republicana, que são o Problema Nacional Brasileiro e a Organização Nacional. O primeiro de 1912 e o segundo de 1914. É uma linhagem, e eu vou usar a categoria sem qualquer intenção acusatória, puramente técnica, uma linhagem conservadora, que procurou desenvolver uma interpretação, aspas, realista, segundo a autoatribuição desse grupo, da formação nacional, social e política brasileira. Essa marca está presente claramente na obra de Oliveira Viana, tanto desde Populações Meridionais do Brasil, cuja primeira edição é em 1920, até o grande livro, a grande obra, Instituições Políticas Brasileiras, cuja primeira edição é de 49. Embora seja um livro de 49, ele recepciona também integralmente o que Oliveira Viana vem produzindo a partir dos anos 20. E a ideia fundamental é acrescentar também uma chave de percepção negativa na visão, na interpretação do Brasil. E o ponto interessante é que essa reflexão marcada por um pessimismo histórico muito grande, ela não conduziu a um pessimismo político, ao contrário. A história do país, ela teria apresentado para Oliveira Viana em chave negativa a agenda necessária para a superação dos problemas internacionais. Quer dizer, na verdade, é uma visão pessimista, mas não depressiva. José Murilo de Carvalho chamou a atenção, por exemplo, num texto de 93, para o fato de que Oliveira Viana foi formulador da política sindical e social do governo brasileiro até 1940, de 1930 até 1940. Portanto, dotado de uma grande capacidade e, digamos assim, energia, digamos, de inventar coisas, a despeito da sua interpretação pessimista da vida brasileira. Mas de que interpretação se trata? E eu vou ser breve para poder ter tempo para considerar os pontos subsequentes. Na verdade, é da lavra de Oliveira Viana um dos mitos fundadores do pensamento político brasileiro do século passado. A história do país representada pela imagem de um espaço, mais do que de uma experiência nacional, um espaço, marcado pelo insolidarismo e pela ausência de laços sociais originários e espontâneos entre seus habitantes. A maldição antropológica que Oliveira Viana lançou sobre as nossas representações do país. O brasileiro originário nessa constituição imagética do Oliveira Viana é um dendrófilo. É o ser que ama as árvores, que vive dentro delas. Um sujeito que não herdou a tradição comunitarista de seus antepassados europeus e que no espaço americano configura uma paisagem humana na qual as interações são infrequentes e imperam a fragmentação e a subordinação ao espaço natural. Portanto, é um ser dissolvido atomizadamente na natureza. Cito Oliveira Viana. Esta é a estruturação ecológica sob a qual evoluiu a nossa população colonial, caracterizada pela rarefação e adeugaçamento da massa povoadora, pela dispersão dos moradores, por uma base territorial imensa e inculta, apenas percorrida calcante pede pelo povo massa e carecente quase em absoluto de comunicações espirituais, tinha que acabar como acabou, porém formar o homem, criando-lhe um tipo humano adequado a essa disposição dispersiva, individualista e atomística, e criou o homo colonialis, amante da solidão e do deserto, rústico e antiurbano, fragueiro e dendrófilo, que evita a cidade e tem o gosto do campo e da floresta. Fique claro, eu não estou disputando a veracidade disto, não estou comprando a descrição da Oliveira Viana como expressão do mundo tal como se deu. O importante é que essa interpretação foi posta e ela produziu consequências nas percepções a respeito do que o país é. O interesse é nesse sentido, as implicações construtivistas dessa imagem na percepção que outras pessoas e outros cenários vão fazer a respeito do próprio país. Claro que do ponto de vista de uma historiografia rigorosa, isso aqui é no mínimo discutível, mas não se trata de uma discussão de natureza historiográfica. O efeito mais previsível dessa construção antropológica é o raquitismo cívico, quer dizer, é outra maldição, aliado, um raquitismo cívico. E a passagem é longa, eu vou saltar, mas a mensagem básica é essa. E não é original isso, não é original do Brasil, quer dizer, ao mesmo tempo na Argentina, um pouco depois, nos anos 30, um grande crítico social argentino, Ezequiel Martínez Estrada, escreveu um livro magnífico que também foi conformador das representações que os argentinos fazem do seu próprio país. Estou me referindo à Radiografia da La Pampa, um livro magnífico, de 1933, que apresenta uma Argentina de isolamento, janura, plano, desmembramento, incomunicabilidade, dissolução na Pampa, solidão, enfim, dos campeadores. Portanto, é uma descrição da Argentina profunda, profundamente desenraizada socialmente e devolvida à natureza. Também não estou disputando a velocidade disso, estou apresentando isso como um mito fundador de uma certa percepção. Há uma leitura pessimista e negativa a respeito da ação do espaço sobre as interações humanas. Efeito ausente, por exemplo, no outro grande teórico das fronteiras, o americano Jackson Turner, quando pensou na fronteira americana. A fronteira americana é um lugar da liberdade, enfim, é um lugar da aventura, da invenção de mundos, e a fronteira brasileira e argentina para autores como Oliveira Viana e Martínez Estrada é o abismo do social. É o lugar onde o social acaba. Então, o homo colonialis é um sujeito antropologicamente vinculado a uma experiência de abismo do social. A sua interação, na sua vida, na sua forma de vida não inclui os rituais mínimos da civilidade, da associação, do espírito crítico, da reflexividade e da ação política. Então, estamos a ver o que isso consolida, quer dizer, um pessimismo profundo a respeito da capacidade, digamos assim, cicatrizatória, se é que eu posso me referir dessa maneira, desse tecido com relação ao cenário alternativo. Ele em si mesmo é incapaz de gerar soluções para os seus próprios dilemas. Isso dá em sejo primeiro para autores como Oliveira Viana a uma crítica funda ao que ele chama de idealismo liberal, idealismo constitucional. A ideia de que, apesar dessa gritante realidade sociológica, aqui a gente pode fundir o paradigma, ainda que haja diferença, mas podemos fundir Silvio Romero com Oliveira Viana, a despeito dessa gritante originalidade perversa da vida, da morfologia social brasileira, trabalha-se com modelos constitucionais, distração, eu estou usando as categorias deles, distração estrangeira, alienígena, portanto criando uma perspectiva de grande idealismo na elaboração das referências constitucionais. É o que Oliveira Viana chamou, num livro dele clássico, o idealismo da constituição. O que não implicou que ele produzisse um outro idealismo ao qual ele atribuiu o valor de verdade realista, que acabou também pela constituição, mas uma outra constituição, digamos assim, adotando como referência uma sociologia negativa para corrigi-la através do quê? Não através da democracia, não através da representação e não através do liberalismo, mas através, sobretudo, da recriação do país a partir da elaboração de programas, a partir de reelaborações no plano do direito público. Esse é um ponto que, na verdade, essa é uma via de escape de grande parte dos intelectuais brasileiros a partir dos anos 30. Quer dizer, uma certa descrença a respeito das capacidades de auto-regeneração, digamos assim, do tecido social brasileiro e uma perspectiva de aceleração do tempo político e institucional pela eleição de um espaço não afetado pelos defeitos da sociabilidade brasileira, espaço que, sua vez, poderia jogar sobre o país sementes de racionalidade, de modernização e nos imunizar progressivamente da oligarquia, do clã, da política clânica, tal como Oliveira Viana falava, enfim, nos imunizasse progressivamente para usar uma categoria que parece jocosa, mas é frequentemente utilizada, nos imunizasse do atraso, do tema do atraso, que esse é um tema frequente nesse tipo. O que nós fazemos com isso, para usar uma maneira também mais elegante, o que fazemos com esse passivo, que não é só um passivo sociológico, mas um passivo antropológico, segundo vários autores, que é uma coisa representada em termos até mais graves por alguns autores. Então, a deriva adotada por Oliveira Viana vai ser, portanto, a crítica ao formalismo e à ilusão liberal, mas, por outro lado, a abertura de um paradigma que vai afetar várias outras tendências do pensamento brasileiro, que é a simulação da criação do país a partir de atos demiúrgicos. Quer dizer, a demiurgia tem um papel importante aqui. O país pode ser criado demiurgicamente. E eu encerro a minha apresentação, não estou encerrando nesse minuto, mas começo a encerrar, chamando a atenção para dois episódios fundamentais da vida brasileira em que essa obsessão, essa adesão a uma perspectiva demiúrgica de fabricação do mundo a partir de desenhos racionais acabou se impondo com consequências na organização da vida brasileira. Vou me referir a dois eventos que eu acho que têm a ver um pouco com isso. Um deles é um evento que nós passamos muito rápido, não consideramos como evento importante, que é o Código Eleitoral de 1932. Prometo a vocês que não será nada técnico, uma interpretação puramente filosófica e em termos de plano da filosofia política do que estava implicado ali. Depois, inevitavelmente, a Constituição de 88. Claro, também não é uma análise do conteúdo, mas uma análise do que isso está associado a essa perspectiva de fabricar um país a partir de um desenho de direito público e constitucional e com isso atalhando, evitando o que seria, digamos assim, o curso espontâneo, o curso ordinário da vida e do conflito político. Bom, vamos por partes que eu acho que a coisa vai ficar mais clara na medida em que eu apresentar esses dois pontos. Bom, eu vou me referir a dois atos de demiurgia, são dois atos de recriação do Brasil, tendo como retaguard o passivo sociológico representado por várias interpretações do Brasil postas até meados dos anos 30. Esses atos de demiurgia são atos do ponto de vista do conteúdo democratizantes, modernizantes e absolutamente defensáveis. Não há nada de errado nesses atos do ponto de vista substantivo. Esse não é o meu ponto, não é o meu alvo. São atos, por isso que eu chamo aqui nesse texto que eu preparei, de atos de demiurgia não regressiva e democratizante. Há outros atos regressivos e não democratizantes, mas esses já sabemos de cor, não precisamos perder tempo com eles. Quero chamar a atenção que mesmo nos atos de democratização, de abertura, de progresso, ainda somos caudatários de uma certa perspectiva de que o direito público constitucional é a nossa última reserva de correção das questões do país, porque da política não esperamos mais nada. No fundo, seria esse ponto aqui. O Código 32 é um código interessantíssimo, eu não vou ler o texto todo para ganhar tempo, é um código que foi, ele erradamente é apresentado como efeito da Revolução Paulista, constitucionalista, enquanto que, na verdade, a elaboração antecede a inclusão da Revolução de 1932 em São Paulo, ele decorre de uma grande comissão criada pelo governo revolucionário de 1930, depois que a Revolução tomou o poder e tal, foi criada uma comissão para simplesmente, uma comissão encarregada de revisar todas as leis do país, todas. E uma, a sorte, a sorte, ou alguma coisa além da sorte, jamais saberemos, fez com que uma das subcomissões fosse entregue a uma figura notável da Primeira República, o gaúcho Joaquim Francisco de Assis Brasil, uma das 20 subcomissões. Ele foi encarregado de elaborar um código eleitoral. Onde é que o Assis Brasil tirou os fundamentos do código eleitoral? Da cabeça dele. Ele, desde o final do século XIX, escreveu livro após livro sobre direito eleitoral, sobre sistema representativo, sobre sistema presidencialista, pregou no deserto. A única experiência que ele teve direta de lidar com republicanos aconteceu em Portugal, onde ele foi nosso embaixador por muito tempo e se recusou a conversar com os republicanos portugueses, porque ele achava aquilo muito esquisito, e permaneceu no plano de uma metafísica republicana, escrevendo constituições, textos, decretos, a vida inteira. Até que a sorte fez com que esse político já em fim de carreira da periferia do sistema político ganhasse o Ministério da Agricultura com a subida de Getúlio Vargas e fosse chamado para fazer o código eleitoral e nesse código eleitoral ele fixou aspectos que ficaram permanentes na estrutura da representação política no Brasil, nunca mais desapareceram. Não são poucas. Voto proporcional, sufragio feminino, voto secreto e justiça eleitoral. Só isso que ele fez. Primeiramente isso. A Constituição de 1934 recepciona o código eleitoral do Assis Brasil e acrescenta ao código um outro aspecto também permanente do ordenamento da representação no Brasil, que é o princípio do voto obrigatório. Lamentavelmente o voto analfabeto esperou 51 anos para ser posto na pauta. Não chegou-se ao voto analfabeto aí. Mas de qualquer maneira, o que se fez aqui? Para ir direto ao ponto. O que se fez aqui foi simplesmente um ato de demiorgia pelo qual nós testemunhamos a criação pelo ato de direito público do eleitorado brasileiro? Uma criação, digamos assim, legal, jurídica do eleitorado brasileiro. O eleitorado instituído a partir de quem? A partir de uma persuasão doutrinária que esse personagem tem, quer dizer, o papel do personagem aqui é crucial. Os cientistas políticos gostam de pensar os sistemas eleitorais como sempre derivados de cálculos. Um cálculo aqui, um cálculo ali e tal e desenhamos o sistema para ter tal tipo de finalidade. Às vezes acontece, por exemplo, os ingleses, quando criaram um sistema representativo na Irlanda, quando houve o primeiro home rule na Irlanda, a Irlanda foi anexada ao império, era colônia, passou a ser anexada ao império britânico, tiveram que fazer um sistema representativo, mas não estenderam para a Irlanda o princípio da representação majoritária. Por quê? Porque ali os protestantes sumiriam do parlamento, não teria um protestante do parlamento. E adotaram, para a Irlanda e apenas para a Irlanda, o princípio da representação proporcional, para que os 10% de protestantes que ali haviam pudessem ter pelo menos 10% de representação no parlamento. E, ao mesmo tempo, Mainland mantiveram os princípios da representação majoritária. Então, há sistemas eleitorais que são desenhados por oportunismo. Aqui não, aqui é doutrina, doutrina pura. E o acaso quis que essa formulação pudesse aparecer dessa maneira. Esse é um ponto interessante, quer dizer, o eleitorado inventado a partir de um ato de, usar os termos que eu tenho pregado aqui, um ato de demiurgia. Quer dizer, são passos dados no domínio do direito público e constitucional que se apresentam como mais relevantes do que a presença de movimentos independentes e demandas sociais por incorporação eleitoral. Eu juro, eu gostaria de dizer outra coisa aqui. Gostaria de defender a teoria contrária. Foram atos de pressão democratizante por votar e que fizeram com que o eleitorado fosse estendido. E o direito teve que reconhecer essa pressão posta pelos movimentos sociais e a gente com isso alargou os parâmetros da democracia. Não, aqui, sinto dizê-lo, não há registro disso em termos significativos. Quer dizer, certo, dificilmente nós vamos encontrar na crônica política da Primeira República proposições abertamente voltadas para o alargamento do direito de voto. porque isso implicaria entre outras coisas o voto analfabeto. Obrigatoriamente implicaria no voto analfabeto porque como nós sabemos a Constituição de 91 ela vinculou o exercício do voto, não só a questões de gênero, mas a alfabetização. E como era um sistema oligárquico, esse foi, na verdade, o elemento sistêmico que fez com que o país nunca tivesse, desde aquela época, programas significativos de educação pública. Porque não há na literatura oligarca que devotado ao programa de alargamento do eleitorado. Nunca li nada, nenhuma biografia de oligarca devotado ao alargamento do eleitorado. São bombas de efeito retardado que a história constitucional brasileira deixou e nos legou, em meados do século passado, um contingente imenso de brasileiros sem alternativa de ingresso no que os cientistas chamam de mercado eleitoral. Mas, de qualquer maneira, o direito, digamos assim, sai na frente e, não digo concede, mas concede seria reduzir muito, prefigura, inventa, interpreta o país de uma certa maneira e cria efeitos de interpretação configurando o país real. O país passa a ser um país, portanto, dotado dessas referências para organizar a estrutura da sua representação. Muito mais haveria a dizer sobre essa coisa do Código de 32, mas acho que o fundamental é isso, chamar a atenção para esse aspecto democratizante, includente, sem dúvida, mas, ao mesmo tempo, essa disposição demiosca. E, por fim, duas ou três referências à Constituição de 88, que é um evento histórico profundamente conhecido de todos nós, dispensa qualquer referência anedótica, factual, temos o processo todo na cabeça, biograficamente, acompanhamos esse processo com grande expectativa, e foi um momento magnífico da vida brasileira recente, mas eu queria chamar a atenção para uma coisa fundamental, quer dizer, o peso também da demiurgia, digamos assim, o peso da demiurgia como mecanismo de aceleração, de aceleração da modernização do país. E, sem muita teoria, sem muita referência genérica, eu vou pegar um exemplo interessante, basta uma comparação, uma comparação entre o que rezaram, acho que é rezaram, a palavra certa é essa, os preâmbulos das Constituições Brasileiras de 46, 67 e 88, para, 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 para pegar um, enfim, para que aquilo que eu estou dizendo agora ganhe mais materialidade. Se pegarmos o preâmbulo da Constituição de 46, vamos encontrar o seguinte, nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos sobre a proteção de Deus, em Assembleia Constituinte, para organizar um regime democrático, decretamos e promulgamos a seguinte Constituição nos Estados Unidos do Brasil. Ponto, é isso. Esse é o preâmbulo da carta de 46, curto, minimalista, absolutamente seco. O de 67 é mais seco ainda. O de 67 é assim, o Congresso Nacional, invocando a proteção de Deus, decreta e promulga a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Ponto. Mais duas linhas e meia. 88. Um pouquinho maior. Nós, os representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a segurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento da igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Nós, que somos afetados por um grande doaz de ceticismo a respeito do que se diz sobre a vida pública, com frequência passamos por cima dessa grande diferença. Quer dizer, essa, não se trata de uma diferença de estilo, mas uma diferença paradigmática profunda. É uma maneira de descrever e de apresentar o que é o Brasil. O próprio Brasil, enquanto objeto, ele vai ser apresentado como uma, como Estado democrático de direito. Portanto, há uma, para usar um termo também que eu antes mencionei, uma ressignificação, enquanto que 67, o Brasil é uma república federativa, uma análise gramatical mínima, enfim, não muito perita, percebe isso, o Brasil é uma república federativa, segundo a Constituição de 67. Segunda de 88, o Brasil, a república federativa do Brasil passa a ser o sujeito da formulação. Na primeira frase, a república federativa é um predicado de Brasil. Na segunda, a república federativa do Brasil é o sujeito. E ela constitui-se como Estado democrático de direito, dotado de cinco fundamentos. Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho, da livre iniciativa e do pluralismo político. São os valores colocados tanto no preâmbulo como na definição de que país se trata. Portanto, está se descrevendo um país, está se pondo no mundo, está se definindo uma realidade, quer dizer, fabricando-se uma realidade dotada desses atributos. E o que eu quero chamar a atenção aqui é que esses atributos estão inscritos no preâmbulo e no título I da Constituição, que trata de direitos e garantias fundamentais, que são cláusulas pétreas. Cláusulas pétreas. E o que é uma cláusula pétrea? Quer dizer, sabemos todos o que é uma cláusula pétrea. A pergunta não é no sentido descritivo. A cláusula pétrea significa tirar da competição política valores fundamentais. Esse é o ponto importante. Esse é que é o ponto importante. Pelo fato da cláusula pétrea ser cláusula pétrea, ela jamais poderá ser revogada por qualquer maioria legislativa. Isso é um cenário interessante, porque esse é um aspecto, o cenário que define esse preâmbulo e o capítulo como cláusula pétrea, protegida, portanto. Isso, em jargão técnico, significa, isso é designado como cláusulas contramajoritárias. Eu posso ter 90% do parlamento advogando mudanças fundamentais no preâmbulo. Isso não vai acarretar qualquer mudança no preâmbulo. Portanto, ele tem uma barreira, uma blindagem de proteção, digamos assim, contra a majoritaria. E, por outro lado, o que é mais pregnante, o que é mais sério, é que o preâmbulo, isso tem a ver com a engenharia constitucional, enfim, isso é uma história comprida, eu não vou entrar no âmago disso, mas uma engenharia de elaboração constitucional que fez com que o preâmbulo e o capítulo dos direitos fundamentais tivessem precedência na interpretação de qualquer artigo subsequente da Constituição. O Supremo interpreta qualquer interpelação de um artigo da Constituição com base naquilo que o preâmbulo e o capítulo dos direitos fundamentais determinam. E, ao contrário das Constituições que são simples regras do jogo, neutras do ponto de vista dos valores, que definem só as regras gerais para que a competição se dê, esse preâmbulo é tudo menos neutro. Esse preâmbulo, ele abraça o quê? Abraça, vamos chamar pelo nome, já que o direito constitucional ele é a filosofia política. A prosódia é do direito constitucional, mas a semântica é da filosofia política. E o que que o que o preâmbulo e o capítulo, o que eles coagulam? O melhor da tradição liberal do século XX, que trabalha com a ideia de Estado democrático e direito, o melhor da tradição democrática, na medida em que procura, pelo menos do ponto de vista normativo e genérico, energizar a participação cívica, desenho ideal de país, e o melhor da tradição socialista democrática, com certeza, da tradição social democrática, se assim quisermos utilizar isso. Tudo está coagulado na ideia de Estado democrático de direito e não apenas na ideia de Estado de direito. Não é uma Constituição contrária ao Estado de direito, é uma Constituição que tem o Estado de direito e acrescenta a ele uma dimensão normativa fixada no preâmbulo do capítulo dos direitos fundamentais e que desaba sobre o restante da Constituição. Foi a maior vitória da esquerda durante toda a história do Brasil, para colocar em termos não do ponto de vista do cálculo político, de quantos deputados têm, qual é a política pública para tal área ou área B, mas no sentido de definir referências vertebradoras da organização institucional do país. Bom, o que temos aqui? Temos uma série de questões interessantes que decorrem disso e com elas eu vou concluir mesmo agora. É hora de fechar a minha apresentação. Em primeiro lugar, uma ideia de que a democratização do Brasil depende da constitucionalização da vida. Essa ideia, quer dizer, o avesso do insolidarismo, o avesso do deserto, o avesso do abismo social. No lugar do abismo social eu tenho a constitucionalização da vida. Notem bem, a política não está presente. Certo? Quer dizer, a política, no seu sentido ordinário, não é chamada, digamos assim, para fertilizar a vida, para animar a vida, a vida civil, a vida associativa. como que ela foi expelida desse universo, se auto-expeliu desse universo, enfim, a partir de processos que não vale a pena a gente, não é o foco aqui da minha reflexão, mas o fato é que a partir de 88, crescentemente, o tema da constitucionalização da vida ganhou relevância com relação aos temas da representação, aos temas da configuração do sistema partidário responsável, ao tema de uma representação legislativa responsável perante ao corpo dos eleitores. É o corpo dos eleitores que, por sua vez, só se manifesta aritmeticamente, porque ele não é capturado e organizado segundo identidades partidárias claramente definidas. Os cientistas políticos têm razão, e custa me dizê-lo, quando se refere a isso com o mercado eleitoral. Esse é um termo corrente. Vamos ao mercado eleitoral e disputar para ver quem é que faz a melhor captura de sufrágio. Então, esse é um tema que ficou fixado, constitucionalização da vida. O suporte doutrinário disso é a teoria dos intérpretes da Constituição, que vem dos constitucionalistas alemães do segundo pós-guerra. A ideia de que a Constituição vale pelo que os seus intérpretes conseguem fazer, fazer com que ela viseja. E os intérpretes são muitos, eu não vou entrar nessa parte mais técnica, mas muitos. Não é só o sistema de justiça, é fundamentalmente o sistema de justiça, o Ministério Público com prerrogativas alargadas, mas a sociedade civil, indivíduos, associações, partidos, sindicatos, associações de moradores, academia brasileira de letras, associações significativas da vida brasileira podem, a partir de uma interpretação da Constituição, provocar o Supremo Tribunal para detectar e determinar a constitucionalidade, não apenas das leis, mas de programas de governo. Nós fomos nós fomos ao Supremo Tribunal Federal para defender o direito das biografias, o Supremo foi trazido para discutir uma questão que normalmente poderia ser tratada no âmbito legislativo. Nós tivemos que fazer valer a Constituição para que um direito fundamental, que está no preâmbulo e no capítulo dos direitos fundamentais, pudesse ter vida. Então, esse é um aspecto que eu acho importante, essa ideia da constitucionalização e a ideia de que com isso o que subjaz a essa perspectiva de, digamos assim, de superação do abismo social pela constitucionalização é a definição de um agente, de um agente diferente. Não é mais o sujeito subordinado às maras oligárquicas, está certo? Mas também não é sujeito vinculado à política clânica da teologia negativa de Oliveira Viana, mas não é o sujeito liberal clássico, liberal democrático clássico, que participa politicamente, que se vincula politicamente ao projeto, que procura, que, portanto, dá, digamos assim, consistência e substância à representação política, mas é um sujeito que começa a perceber claramente que a integralidade dos seus direitos está associada à sua capacidade de acionar o sistema de justiça. O sistema de justiça que age como corretor da condição brasileira que vai ser lida por esse paradigma como a condição de um sujeito ao qual se subtraíram direitos fundamentais. Eu avesso da outra teoria. Antes eu tinha uma teoria que dizia, me falava de um sujeito desenergizado civicamente, submerso a malhas oligárquicas e recorríveis, porque estava na ontologia brasileira, é assim esse mundo. Agora eu tenho um sujeito cuja potência se manifesta na sua possibilidade de dizer o quanto é carente de direitos fundamentais. E a demanda por esses direitos virá por um passe de mágica através da plena e permanente ação de um poder que não está vinculado ao sistema de representação. Temos uma matéria terrível para pensar na qual o mínimo que se pode dizer é que apresenta para a gente um cenário complexo. Passos fundamentais brasileiros na direção do processo civilizador, para usar a terminologia do Norberto Elias, se deveram à presença normativa do que nós fizemos em 88. Mas a virtude desse processo por sua vez produz problemas na direção do que a gente imaginou até um certo tempo atrás ser uma perspectiva de democratização na qual o sistema partidário de representação plenamente estaria associado à perspectiva da modernização. Vários outros aspectos ligados a isso que eu passei direto por questão do tempo que a gente tem aqui, mas acho que o desenho mais geral é esse. Quando eu falo em constitucionalização da vida, eu estou me referindo a um problema posto por alguns episódios da teoria política que são muito interessantes. Lembro muito de Rousseau. Rousseau tinha uma pergunta fundamental que é o seguinte, o que faz de um povo um povo? A pergunta é crucial essa. O que faz de um agregado demográfico uma coletividade moral, jurídica e politicamente consistente? Como fazer essa passagem? E um dos requisitos que ele propunha para fazer essa passagem era uma perspectiva abertamente ficcional, totalmente ficcional. Era a ideia de tomar a liberdade como condição, a igualdade como condição originária, para pensar essa promoção, o povo que se transforma em povo, tomar a referência à igualdade como dimensão normativa. Mas, ora, bora, uma igualdade que nunca existiu, que não existe e talvez nunca vai existir. Aí ele complementa. Mas, ainda assim, dela é fundamental termos um bom juízo para melhor compreendermos a situação presente. Portanto, a ideia da ir à ficção para entender melhor a situação presente e o programa que se segue aí, segundo Rousseau, é fazer política contra os fatos. E, mal ou bem, a demiurgia constitucional brasileira está associada a uma perspectiva de pensar o país a contrapelo. pensar o país não ao sabor da maldição sociológica, mas pensar o país a contrapelo da maldição sociológica. Claro que fica a lacuna aí de como é que vinculamos o país real a essa perspectiva de modernização e democratização da vida brasileira. Obrigado. Muito obrigado pela sua atenção. Obrigado. Muito bem. Acho que os 17 acadêmicos que aqui se encontram se sentem envaidecidos com a qualidade do seu discurso. Realmente foi uma palestra extraordinária, cujos pontos luminosos eu poderia ressaltar aqui, mas antes eu gostaria de dizer que Renato Lessa nasceu no Rio em 1954. Desde 2013, preside a Biblioteca Nacional. É professor titular de Teoria Política na Universidade Federal Fluminense e investigador associado do Instituto de Ciências Sociais da Universidade de Lisboa. Pesquisador do CNPQ nível 1A a partir de 2004. Desde 2006 integra a Ordem Nacional do Mérito Científico. Doutor em Teoria Política pelo IUPERJ em 92. Realizou estágios de pós-doutorado na American University em Washington em 94. Na Universidade de Lisboa em 2004. Na Ecole des Hauts-et-Tid de Sciences Sociales de Paris em 2005. Na Universidade do Piemont Oriental em Vercelli em 2012. No Centro Primo Leve de Turim em 2013. E na Universidade de Paris 4 Sorbonne em 2015. Em 2002 foi presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado do Rio de Janeiro. Portanto, altamente, altíssimamente qualificado para nos falar sobre coisas tão importantes que eu acho que a melhor homenagem que eu posso fazer é simplificar esse hábito nosso de destacar alguns pontos da palestra, como a simplificação do conceito de crítica, a afirmação de que os objetos subsistem à crítica, como um país pode ser objeto de crítica, direito público e a invenção do país. Tomou como ponto de partida e citou bastante Silvio Romero e a crítica social. Silvio Romero com o seu Brasil Social, em que ele estuda a ressignificação do Brasil. Depois, Oliveira Viana, Alberto Torres, citou também José Murilo de Carvalho algumas vezes. depois entrou em Gilberto Freire para que se conheça o Brasil pelo que não há ou pelo que ele não é, o seu avesso. Depois tocou nas oligarquias, o tema fundamental do império, o despotismo do poder moderador e, na Primeira República, o condomínio das oligarquias como objeto sociológico. A política divorciou-se da moral, fez uma referência merecida da Rui Barbosa. Depois, novamente, Silvio Romero chamou-se a crítica política e uma bizarra classificação, segundo Renato Lessa. Depois de Silvio Romero, Oliveira Viana, com a sua maldição, Alberto Torres. Tocou na criação do homo colonialis, a sua solidão. A fronteira brasileira é um abismo social, ao contrário da americana que é mais animada. A crítica ao idealismo liberal, a recriação do país com sementes de modernidade e tocou particularmente num assunto que eu gosto de analisar, que é o mercado eleitoral que marginaliza o voto do analfabeto em nosso país. Pelo menos 14 milhões de brasileiros adultos não têm o direito de voto assegurado porque eles são estão desprovidos da qualificação necessária. Você tocou nessa em muitos momentos nos preâmbulos das constituições brasileiras, particularmente a constituição de 88, que para nós é tão cara e que nós estamos procurando respeitar na medida do possível com o que ela tem de positivo que nós apreciamos bastante. Enfim, foi uma conferência muito bonita, parabéns, eu gostaria de pedir à plateia que desse ainda mais uma salva de palmas a Renato Lesser pelo tudo que ele disse. O próximo ciclo começa na terça-feira, próximo, 1º de setembro, Rio de Janeiro na Literatura. Terá a coordenação do acadêmico Antônio Carlos Sequin, conferencista o acadêmico Sequin, deve ser o primeiro conferencista, falando sobre Chico Buarque, o Rio e as Margens. O próximo evento será no dia 27 de agosto, Seminário Brasil-Brasil, estido o Discurso das Ruas, coordenação do acadêmico Domício Proença, participantes da acadêmica Ana Maria Machado, Ricardo Azevedo e Luiz Antônio Simas. Muito obrigado pela presença de todos. Está encerrada a sessão. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.